Gente, ontem foi realizado aqui em Três Lagoas o 16º Leilão Direito de Viver, viu, em prol do Hospital do Câncer de Barretos. A Daye Oliveira esteve por lá e conta pra gente como foi o leilão. Eu acho que é principalmente, é um dinheiro que é gasto no hospital. Então, é um hospital muito bem gerido, é um hospital que todas essas arrecadações feitas no Brasil inteiro. Porque Barretos recebe pacientes não só de Três Lagoas, como do Brasil inteiro. Então, eu acho que saber que esse dinheiro vai ser bem aplicado, isso também nos encoraja e nos dá força pra continuar lutando por esse hospital. Através de um telão, todos os presentes puderam acompanhar os dados a serem leiloados e as diversas prendas doadas ficavam expostas. Os pisteiros interagiam com os participantes em busca do maior lance para arremate do lote anunciado pelo leiloeiro. Quem garantiu o convite para estar presente foi recepcionado com um belo almoço preparado por chefes de cozinha que entendem o que é garantir qualidade, equilíbrio alimentar e uma bela degustação. Feijão tropeiro, muqueca, macarrão, tudo isso na responsabilidade do chefe de cozinha Amon Assis, junto de sua equipe, integrante do projeto Cozinheiros contra o Câncer, com o apoio da Federação Italiana de Cozinha. Então, esse é o segundo ano do Cozinheiros contra o Câncer, né? O pessoal da CS, da Leda, nos convidou pra participar já na pandemia e a gente teve um projeto muito legal esse ano. E esse ano a gente teve o prazer e a honra de ser apoiado pela Federação Italiana de Cozinheiros, de chefes e trouxemos uma equipe de grandes chefes com dois chefes de Minas Gerais, dois chefes de Brasília, três chefes de São Paulo, mais eu e a Jéssica que somos aqui de Três Lagoas. Então, a gente tá com vários tipos de pratos. Os mineiros estão fazendo feijão tropeiro, tem paulista fazendo baião de dois, tem hambúrguer especial artesanal com a pão lendário daqui de Três Lagoas. Eu tô fazendo aquela muqueca de tilápia, aqui com a tilápia produzida aqui na região, tudo do bom e melhor, bem equilibrado, um cardápio muito tranquilo, mas muito, muito gostoso. É um prazer enorme, a Federação tá apoiando esse projeto, eu acho que a gente tem que ceder um pouco do tempo, um pouco do que a gente tem pra dar pras pessoas, então a Federação apoia muito esse tipo de projeto. Hoje a gente tem 450 associados no Brasil, o que traz mais, né, mostra pras pessoas que a gente tá apoiando esse tipo de projeto. E não parou por aí, a equipe do Brutos de Três Lagoas também esteve presente e, claro, preparou aquele belo churrasco. Uma costela no fogo de chão e outra no pit smoker. O William, que é integrante do grupo, explicou a diferença. A diferença é que aqui ela vai ter um sabor um pouco mais de defumado, né, e esse defumado a gente utiliza lenhas frutifras, aqui no caso hoje a gente trabalhando com lenha de lixia, então ela tem essa carga um pouquinho mais de fumaça, esse sabor mais de defumado, ficou uma carne bem diferente também. Todo ano, né, vocês sempre participando aí, já tem um, já é uma frequência, né, nesse leilão direito de viver. Sim, a gente é convocado aí, a gente vem com imenso prazer, pra gente é um, é muito gratificante estar participando desse evento. A causa é nobre, então a gente se esforça, faz de tudo pra estar aqui presente com carga máxima. Vale a pena, né, esse evento que transmite amor, né, a quem tanto precisa. Com certeza, né, é um evento assim muito gratificante, como eu comentei com os meninos, a gente nunca sabe quem que vai estar precisando amanhã, né, Então a gente faz com todo amor, carinho, pensando no próximo exatamente. Durante o leilão, quem pôde e sentiu o desejo de ajudar, conseguiu realizar doações de objetos a serem leiloados. O evento durou toda tarde de domingo e é uma tradição para ajudar financeiramente o Hospital de Barretos, que atualmente atende cerca de 383 lagoenses em tratamento contra o câncer. Não somente com o atendimento médico hospitalar, mas também renovando a esperança das famílias.